O Apaixonado Sonic Versão Brasileira VTI Rio Sonic Apaixonado Socorro Socorro Parece que os idiotas do Robotnik estão armando mais confusão Socorro E alá, parece que os robôs do Robotnik estão fazendo uma baguncinha Temos modos de fazer você falar, mocinha Temos, é? Que modos? Idiota Ah, é claro, é sim Temos meios de te fazer falar sobre o porco espinho Nós temos? Que meios? Idiota Ah, é verdade Nós temos modos idiotas de fazer você falar Começa a falar logo, dona A gente tem meios idiotas de te fazer falar Então, desembucha, Pitelzinho Diga-nos, onde podemos achar o Sonic? Eu não sei onde ele está Eu nem conheço o Sonic Onde é que a gente encontra o Sonic, Pitelzinho? Eu não sei onde ele está Ah, eu nunca nem conheci o Sonic Agora conhece, princesa Maltratando uma linda garota? Vocês não são cavalheiros? Agora conhece Vocês estão sendo uns boi lixo, hein? Vamos parar com isso, rapaz Ah, parem! Fotógrafo oficial Peraí! Fotógrafo oficial! O Dr. Robotnik quer esse momento histórico preservado para o seu museu de vilania e maldade O Dr. Robotnik quer que esse momento histórico seja preservado no museu da vilanidade e podridão Meu herói Ouvi dizer que você era rápido e valente, mas não sabia que era tão bonito Bonito? Você acha mesmo? Ai, meu herói! Eu sabia que você era rápido e sabia que era corajoso, mas não sabia que você era tão gadinho Gadinho? Tenho nem roupa para isso E forte, inteligente e audazinho E delicinha, vitaminado e cremoso Como eu posso te agradecer, hein? Já sei Ah, já sei Não foi nada! Qualquer herói pelógico que gosta de ajudar os outros faria o mesmo Cringe! Ah, não foi nada! Qualquer porquespinho herói que mega rápido que ajuda pessoas em perigo podia ter feito isso Oi, meu nome é Tails, Sonic e eu temos que ir agora Oi, meu nome é Tails, e eu e o Sonic temos que vazar agora Meu nome é Breezy Prazer em conhecê-la, tchau! Meu nome é Breezy Prazer te conhecer, agora tchau! Olha, Chili Dogs, a minha comida mais que favorita Ah, olha, Cachorro Quente, a minha comida mais do que preferida É a minha também Quer ficar para o lanche? Aí, a minha também Quer ficar pra almoçar com a gente? Ha-ha! Está funcionando! O meu esquema furtivo, tortuoso, dissimulado, está funcionando! Ha-ha-ha! Está funcionando! Meu plano sorrateiro, desonesto e traiçoeiro está funcionando! Há algum esquema furtivo, tortuoso, dissimulado em particular? Algum plano sorrateiro, desonesto e traiçoeiro em especial, chefe? Sim! Minha gente secreta Breezy fez o Sonic andar em círculos por aí, em toda a Mobius! Exatamente! Minha gente secreta Breezy está fazendo o Sonic rodar por todo o planeta Mobius! Breezy, é sua gente secreta? A Breezy é sua X-Mob-er! Então, podemos ligar para o Dr. Robotnik e dizer-lhe que o tal do Sonic está para ser capturado? Então, eu acho que podemos ligar para o Dr. Robotnik e dizer que Sonic está prestes a ser capturado! Eu farei! Já comigo! Não! Meu robocom está mudo! Ah! Acho que eu não paguei a conta de telefone! Usarei o meu! Deixa que eu ligo! Gente, olha só! Ela é um robô! Cê é louco, mano! Ela é um robô! O que é isso? A Breezy pediu para lidar! O que é isso? A Breezy pediu para eu te entregar isso! Se eu sou só um robô, por que estou chorando? Se eu sou um robô, por que eu estou chorando? Talvez algum dia, no céu nos encontremos! Talvez algum dia, estaremos lado a lado! E aí, Sonic? Juntos ficaremos! E aí, você será meu Sonic, curtindo a vida adoidado! Vamos, Tails! Para onde? Vamos para o céu! Vamos lá, Tails! Para onde, mané? Curtir a vida adoidado! Não há nada! Lace drank no permissão! Não há nada! Obrigado.